Oi, eu sou o Gustavo Cardinho e hoje eu vou te mostrar tudo sobre o ator Milo Ventmillia que dá vida ao icônico Jack Pearson em This Is Us. Então, vamos lá! Milo Anthony Ventmillia nasceu em Anaheim, no estado da Califórnia dos Estados Unidos. Sua mãe tem ascendência escocesa e inglesa e seu pai é italiana. Além disso, é um veterano da Guerra do Vietnã. Olha a coincidência aí, hein? Afinal, sabemos bem que muitos anos depois ele também foi pra lá. Do jeito dele, mas foi. Milo é o caçula da família e tem duas irmãs, Leslie e Lauro, que brincavam de vestir ele de Madonna quando ele era criança. De acordo com o que ele mesmo disse no talk show da Ellen DeGeneres. O sobrenome de Milo significa 20 milhas e é o nome de uma vila em Ligura na Itália, que mais tarde deu o nome à cidade de Ventmillia de Sicília. Eita, tô falando italiana! Aliás, o nome vem Milha, descende da nobreza italiana da Idade Média. Raja tempo, hein? Milo completou o ensino médio no Colégio El Moderna, na Califórnia. Enquanto estudava lá, fazia luta livre e já participava de peças de teatro. E também foi o presidente da Associação de Estudantes. Um exemplo desde cedo. Um menino lindo! Ele se formou em 1995 e fez um rápido curso de teatro. E logo já começou a fazer alguns pequenos papéis. Até conseguiu uma bolsa de estudos pra estudar no respeitadíssimo American Conservatory Theatre de São Francisco. Mas ele iniciou sua carreira aos 18 anos. E seu primeiro papel de destaque foi o de um adolescente homossexual em Must Be Music. E era um curta-metragem. Depois disso, ele continuou com os estudos e foi aí que conseguiu sua primeira aparição na TV. E fez um pequeno e meteórico papel na famosa série O Maluco no Pedaço. Saca só! Hey, relaxa, Ash. We're just taking a little tour. Nos anos seguintes, teve pequenas participações em séries como CSI, Law Yorda e Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Mas seu primeiro papel como protagonista foi em 2000 na série Opposite Sex do canal Fox. E Nelly esteve ao lado de ninguém mais ninguém menos que o Chris Evans. Porém, a série não agradou nadinha e foi cancelada após apenas 8 episódios. Mas foi entre 2001 e 2004 que a estrela dele realmente começou a brilhar. Ele fez o papel de Jazz Mariano em Gilmore Girls e aí começou a atingir um público muito maior. E foi nessa série que ele acabou ficando marcado pelo sorriso e seu jeito de falar, que são super característicos. Com a boca ali meio caidinha de um lado e tal. E caso você não saiba, ele explicou o porquê disso em uma entrevista. E disse que sua boca realmente é ligeiramente torta porque ele nasceu com os nervos mortos do lado esquerdo da face. E essa é uma condição que ele divide com o ator Sylvester Stallone, com quem trabalhou no filme Rock Balboa. Filme onde ele interpretou o papel do filho do rock. Outro fato bem legal é que por conta desse papel, os dois ficaram muito amigos. E graças a isso, os produtores da série de Zizãs conseguiram que o veterano ator fizesse uma pontinha com Milo na série. Além desse filme, o Milo fez papel secundário em vários outros. Como o Gamer ao lado do Gerard Butler e dois ao lado do Adam Sander. Em Este é meu garoto e Gente Grande 2. E muitos mais. Mas o forte dele mesmo são as séries. E o segundo papel de mais destaque em séries, sem dúvida, foi como Peter Petrelli na premiada série Heroes do canal NBC. Nessa ele viveu um enfermeiro que descobre que consegue absorver os poderes de outras pessoas. Pra você que gosta de séries de herói, vale a pena assistir. Depois disso, fez participações em algumas outras séries como Chosen, The Whispers e Gotham. Onde interpretou o assassino Jason Lennon. E nessa mesma época, ele também gravou um videoclipe com a cantora Fergie. Dá um look. Agora o ápice de sua carreira. Até o momento, é claro, foi quando começou a interpretar o homão da porra super pai e maridão do século, Jack Pearson. E não à toa foi indicado a vários prêmios pelo papel, inclusive três vezes ao Emmy de melhor ator em série dramática. Mas por pura injustiça, na minha opinião, Emmy ainda não levou nenhum sozinho, mas ganhou um com o elenco pelo menos. Afinal, This Is Us, sem dúvida, é uma das melhores séries dos últimos anos. Quem concorda, comenta aí. Inclusive, se você gosta de This Is Us, dá uma olhada no card aí depois que eu fiz um vídeo com várias curiosidades da série também. Milo é lacto-vegetariano desde criança e foi eleito o vegetariano mais sexy do mundo pela PET em 2009. Ele também não fuma e nem bebe álcool. É um exemplo, cara. Melhor que o Jack Pearson na vida real? É isso mesmo, produção? Durante uma fase de sua carreira, ele pensou seriamente em adotar o apelido Milo Venti. E aí, o que acha? Até que soa bem, mas será que pegaria? Agora no quesito relacionamentos, o Milo aparentemente nunca encontrou sua Rebecca Pearson. Sim, ele não casou nenhuma vez até hoje. Mas também, se for pra casar e separar, que nem essa galera de Hollywood faz, melhor nem casar mesmo, né? Mas é claro que já teve vários relacionamentos, inclusive com atrizes famosas também. Entre elas, duas colegas de elenco. Alexis Bleedle, com quem trabalhou em Gilmore Girls, e Hayden Panatir, com quem atuou em Heroes. Além disso, o ator também arruma tempo pra empreender e tem uma produtora chamada de Vide Pictures com seu melhor amigo, Russ Cunningham. Onde juntos já produziram vários comerciais pra Warner Channel e webséries também, inclusive algumas bem trash. Numa dessas, ele até atuou. O Trudome é uma série que mostra batalhas hipotéticas entre vários heróis famosos. Tá gostando do vídeo? Então eu vou pedir pra você deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. E além de ator empreendedor, ele foi escolhido pra gravar alguns audiolivros do autor James Patterson. Afinal, ele tem um timbre de voz bem legal também. Como se não faltasse mais nada, acreditam que ele também cozinha. Pois é, o cara aparentemente é perfeito, né? E sua herança italiana ainda trouxe pra ele um amor pela cozinha. Seria um novo Rodrigo Hilbert? Além disso, ele é super organizado e tem mania de limpeza. Com tanto atributo assim, como é que você não casou ainda, irmão? Deve passar o rodo, né, danado? Pensa quanto vapo-vapo já ouviu o quarto do Mailão. Além de tudo isso, o Mailão da Massa também é um grande apoiador e defensor dos militares americanos. E participou numa missão da United Service Organization que ajuda soldados no Iraque e Afeganistão. Além disso, ele é voluntário e apoia financeiramente uma organização que dá suporte a soldados veteranos da guerra do Afeganistão. E faz várias outras ações beneficentes relacionadas a ajudar ex-soldados americanos. E exatamente por isso e tudo que eu falei no vídeo, o ator vem conquistando o coração dos fãs e ganhando cada vez mais espaço e destaque como o excelente ator que é. Mas e aí, gostou de saber um pouco mais sobre a vida do Milo Ventmillan? Caso tenha alguma coisa que você sabe e eu não falei no vídeo, compartilha com a gente aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, se você curtiu, já deixa o like aí, manda para os amigos que também curtem o Milo. E claro, se tiver alguma outra celebridade que você também quer ver aqui, comenta aí, fechou? Conto com você. Valeu mesmo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!